De Svetlana Alixirievich, Vozes de Chernóbil, com o depoimento de Lyudmila Ignatenko, mulher do bombeiro Vassily Ignatenko. Ele começou a mudar. A cada dia deparava com uma pessoa diferente. As queimaduras começaram a vir à superfície. Na boca, na língua, nas faces, surgiram no início lesões muito pequenas que depois cresceram. As mucosas caíam em camadas, em películas brancas, a cor do seu rosto, a cor do seu corpo, azul, vermelho, cinzento acastanhado. E tudo aquilo era tão meu, tão querido. É impossível contá-lo. É impossível escrevê-lo. E até viveu. A única coisa que me salvou foi que tudo aconteceu tão depressa que não houve tempo para pensar. Não houve tempo para chorar. Ausentei-me. Volto. Está uma laranja na sua mesa de cabeceira. Uma grande laranja. Não amarela, mas cor de rosa. Ele sorri. Ofreceram-me. Leva-a. Entretanto, a enfermeira faz gestos através do biombo, a dizer que não posso comer aquela laranja. Esteve perto dele durante algum tempo. Portanto, não só não se deve comê-la, como nem se deve tocar-lhe. Fala. Ah, come-a. Pede-lhe. Tu gostas de laranja? Pegue na laranja. Entretanto, ele fecha os olhos e adormece. Estavam sempre a dar-lhe injeções para o pôr a dormir. Narcóticos. A enfermeira olha para mim, horrorizada. Diante dos meus olhos, meteram-no com o seu uniforme de gala num saco de celofane e ataram-no. E depois puseram o saco no caixão de madeira. E amarraram o caixão com outro saco. O celofane era transparente, mas espesso, como um oleado. E, finalmente, puseram tudo isto num caixão de zinco, à força. Só ficou em cima o cap. Comprámos lenços pretos em Moscovo. Fomos recebidos pela Comissão Extraordinária. Disseram a todos a mesma coisa. É-nos impossível dar-vos os corpos dos vossos maridos, dos vossos filhos. Estão em estado muito radioativo. E vão ser enterrados num cemitério de Moscovo, de forma especial. Em urnas de zinco, seladas. Debaixo de lajes de cimento. E vocês têm de assinar este documento. É preciso o vosso consentimento. Se alguém se indignava e queria levar o caixão de volta para a terra natal, diziam-lhes que os mortos, como bem viam, eram agora heróis. E já não pertenciam às suas famílias. Já eram figuras do Estado. Pertenciam ao Estado. Há muitos de nós aqui. Uma rua inteira. Chamam-na assim mesmo. Chernobylskaya. Estas pessoas trabalharam toda a vida na central. Muitas delas ainda vão para lá trabalhar. A central agora opera num sistema rotativo. Já ninguém vive naquele lugar. Nunca vai viver. Têm doenças graves. Diferentes graus de invalidez. Mas não largam os empregos. Têm medo sequer de pensar nisso. Não têm como viver sem o reator. A sua vida é o reator. Onde e quem precisará deles noutro lugar, agora. Morrem com frequência. No instante. Morrem a andar. Alguém caminha e cai. Adormece e não acorda. Leva flores à sua enfermeira e o coração para. Está numa paragem de autocarro. As pessoas morrem. Mas ninguém lhes perguntou nada. Ninguém lhes perguntou pelo que passámos. O que vimos. Ninguém quer ouvir falar da morte. Do que é assustador. Mas eu falei-lhe do amor. Do quanto amei.